...de Osvaldo para trás, Deleon, tenta a finta sobre Maru Pastor, pé direito Deleon fez o cruzamento, Renato de primeira, a bola bateu no braço do André Luiz e o juiz não nada marcou porque deu bola na mão, peito de Dungas, deixar ajeitando e vai bater, bateu para o gol, Nazarope Geraldão para o Rubem Paz, a jogada é muito boa, levanta a torcida no beira-rio, mas o Rubem Paz atirou, errado pelo lado, esquerdo do gol de Nazarope Tirou de meta Bom lance de Dunga A finta espetacular em Deleon Agora é Silvio Foi para cima do marcador, ajeitou para o pé esquerdo, a bomba, soltou, Nazarope, Geraldão chegou atrasado Agarrou de novo o goleiro do Grêmio Atenção André Luiz Enrolou foi o Rubem Paz para o Mauro Galvão Ele levanta para o Rubem Paz outra vez, olhou ainda para o gol, fez o giro Que bola bonita do Rubem Paz de giro de pé esquerdo por cima da trave Tiro de meta Tiro de meta E o giro apontou a falta, já cobrado Paulo César Para a ponta esquerda, o cruzamento, Benítez, catou A sua pequena área, interrompendo a trajetória da bola, o cruzamento de Paulo César Atenção Bem aberto o Mauro Galvão Na barreira o Silvinho Rubem Paz de calcanhar para Dunga Olha o Geraldão, por elevação, saiu o Nazarope atrasado assim mesmo, soqueou a bola A volta é para o Mauro Galvão Tenta para o pé direito, deu para trás André Luiz, a Rubem Paz A finta é sensacional Olha o Silvinho, de pé esquerdo Caído não conseguiu dar o segundo toque Mas o Rubem Paz deu uma finta que a torcida vermelha vibra até agora Em cima do lateral, Paulo Roberto Aí o Renato outra vez Autorizado Bola na área do Inter Tirou o mal ao pastor De primeira, Bonamigo, rasteiro, agarrou Benítez Uma bola difícil pelo número de jogadores que tinha à sua frente Com ele, André Luiz De cabeça, o André Também de cabeça, o Paulo Roberto para o Renato Vai o André Luiz sobre ele Pode fazer o cruzamento agora A finta é muito boa Renato levantou para a área Tirou o Mauro Pastor da cabeça de Caio Que chegava no culo para concluir Deleon Saiu também da falta do Dunga O capitão Deleon levanta para a área Com o peito, o Mauro Pastor acabou dando passe para o Caio O Caio dentro da área errou na conclusão Mas o Mauro Pastor deu um belo passe para ele Está o Deleon na área Atenção Três homens apenas na barreira do Inter Paulo Roberto Cruzamento saiu no segundo pau Tirou o André Chiba Uma bomba de pé Esquerdo Benítez Despalmou para este canteio Rubem Paz Olha o Grêmio com o Renato Abriu o Osvaldo Ele fica na frente de dois O X dá por terminada para a primeira etapa Olha aí o início do segundo tempo de Grêmio Zero, o Inter também zero Campeonato Gaúcho Alteração No Grêmio não houve No Inter aconteceu a saída de Dunga Para a entrada de René Rubem Paz Cobrou direto Espalmou Mazzaropi para o escanteio E foi lá o Baidec cumprimentar o goleiro E o Paulo Roberto também Luiz Carlos recebeu a cobrança do escanteio Entregou para Silvinho Levanta para o segundo pau A subida Mazzaropi O X está marcando gol Do Moura Galvão O Renato foi lá e reclamou muito É lance para se rever no replay E agora os jogadores vêm no bandeirinha Aí ó Cartão amarelo para o Renato e para o Osvaldo E o Renato sinaliza para a torcida esperar Ele olha para a torcida do Grêmio e manda esperar O cruzamento Saiu Benítez Foi lá em cima e catou Levanta a torcida gremista aqui no Olímpico Para incentivar os seus jogadores Prepara Paulo César E para a esquerda levanta para a área Benítez voltou para o gol Tirou André Luiz A sobra é Paulo Roberto Bateu na zaga Voltou para o Osvaldo No susto Aí o Benítez abraçou o Renato E o juiz deu bola no chão Falta do Renato Ali o Grêmio outra vez Agora com Paulo Roberto pelo lado direito Renato correu na ponta e pediu Ele preferiu o meio O juiz deu condições Osvaldo Gol Grêmio Osvaldo Osvaldo Um a um Falou Roberto René encostou nele É bom o lance de Paulo Roberto O cruzamento é forte demais Para trás Osvaldo A bola bateu na zaga Voltou para o Osvaldo Agora é o Paulo Roberto Rasteiro Tirou o Mauro Galvão Que lance Ademir e abertura para o Luiz Carlos Ele rolou para o Geraldão de Calcanhar E de tanto passe Rubem Paz agora A finta é boa Deu por dentro Para o Silvio Atrasou com tranquilidade O Paulo César para o Mazzarop Tarceso Renato de bicicleta Pela linha de fundo Tiro de meta Para a equipe do Ida Atenção para o escanteio Silvinho Forte, aberto Mauro Galvão De Calcanhar agora Gerson Com o Mazzarop Aqui Luz Valeu Gerson A finta Ainda o Gerson Agora foi desarmado Prendeu demais a bola